Música Fala pessoal, bem vindos ao episódio número 6 da série Alfa Romeo Se você não está acompanhando ainda estes nossos episódios Você pode entrar no nosso canal da Artworks E lá você vai ter uma playlist com todos os vídeos Esse carro aqui nós já fizemos a apresentação dele Falamos um pouquinho a respeito da marca Num segundo vídeo nós falamos sobre isolamento acústico Já passamos por tudo que vai ser feito no carro Inclusive em um dos episódios Onde nós tivemos que fazer o motor por completo do carro Então nós começamos com o alinhamento da frente do carro Foi feito há um tempo atrás Era uma coisa que já me incomodava bastante O alinhamento do paralama com o capu Então existe uma fresta ali como vocês podem ver De praticamente um dedo E aí eu aproveitei e deixei este carro em um funilheiro vizinho de casa Para ele fazer o alinhamento desta frente Ficou digamos 90%, ainda tem uns 10% ali que dá para melhorar Então vocês estão visualizando aí o resultado de como ficou após o alinhamento Eu tive que lidar com outro problema O escapamento do carro caiu Exato, está aqui inclusive O abafador original do carro caiu O carro muito tempo parado Mais de ano parado A solda não aguentou E caiu Bom, eu arranquei ele do carro Coisa muito simples, simplesmente puxei Ele saiu E eu fui atrás de um outro abafador para colocar no lugar Pesquisei bastante E eu queria um que tivesse o acabamento ovalado Como esse daqui que é o original Que ao menos veio ali no carro E também o corte do para-choque Ele tem esse desenho ovalado na ponta Então eu queria buscar algo dessa forma Apesar desse silencioso aqui ter caído O barulho do carro não ficou um absurdo Então eu optei por colocar um abafador que não fosse original Que não acabasse com completamente o barulho Até porque o barulho desse carro é um tesão Então seguindo eu entrei em contato com a Luzian Fiz a compra do abafador Não ganhei nada de graça, certo? Fiz a compra do abafador E eles me mandaram também alguns brindes aqui Porque sabem que nossa empresa é de estética automotiva Desconheceram o projeto E mandaram alguns brindes Inclusive um outro que está aqui dentro da caixa Que é um equipamento que eles Um acessório que eles também representam Importam E que eu vou mostrar para vocês Agora abrindo essa caixa aqui Vamos lá Então o que temos aqui Escova Escova Acessório de escova para limpeza de pneus Da marca deles Legal Pulverizador também Toalha de PVA Toalha de secagem E uma outra toalha de PVA super absorvente Creio que os tamanhos sejam diferentes É isso aí Uma 66 por 43 E uma 43 por 32 Nós vamos testar Também Legal A escova pepino Para fazer a limpeza das rodas Também veio Top Aqui está O brinde que ele me mandou Que é o lipe da Lusian Já viram isso aqui né Isso aqui é um lipe dianteiro Feito de PVC Ele tem alguns parafusos E uma fita adesiva E ele se molda ao para-choque Na hora da instalação Então ele pode ser instalado Em praticamente todos os carros Você vem fazendo Seguindo o design do para-choque Se necessário ele vem com os parafusos Aqui também Que podem ser fixados Com melhor eficácia ali no para-choque Existe uma marca importada Que também tem para vender no Brasil Eu inclusive já usei delas Dela Num outro carro que eu tinha Mas ela era de borracha E a borracha acaba rasgando com facilidade Qualquer valeta que você passa um pouquinho mais rápido Você acaba perdendo o seu produto Esse daqui por ser de PVC E nós vamos fazer a instalação Não nesse episódio Mais para frente Quando a gente for cuidar da parte estética Da lataria do carro Mas nós vamos fazer a instalação E mostrar Ele é O revestimento dele é de PVC Então ele é mais resistente Então às vezes ele até salva o seu para-choque De um impacto Na hora aí De você passar em uma valeta mais rápido Certo? E pode ser Provavelmente ele não vai danificar Também a ponto de rasgar Legal? Então Isso daqui A instalação dele Vai ficar para um próximo episódio Para este episódio Nós vamos fazer a instalação Do abafador Então Nós vamos finalizar esse episódio Com a instalação desse abafador aqui Esse abafador ele foi escolhido a dedo Exatamente pelo design Como eu disse a vocês Então Vamos lá Muito bem embalado Até porque é um escape de aço inox Então ele tem que vir bem embalado Assim para não ocorrer O risco de marcar O bicho é grande Aí Então A ponta ovalada Como eu disse Certo? Lindo Já dá vontade de ouvir o bicho gritando Legal Legal? Então vamos aos próximos passos aí Não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Montamos, terminamos hoje Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto